Música E si respira nell'aria, nelle strade amare in città E nasce dalla tristezza, e nasce dall'allegria Bisogna di tenerezza, o di un poco di compaglia E fa la musica prova, e fa la musica vai La stella nera di Wanda, e quell'altra che brilla più in là Reggio! Don't you come back no more, no more Hit the road, Jack Don't you come back no more, no more Hit the road, Jack Don't you come back no more, no more Bodo 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 E vai, a música voa, e vai, a música vai, E vai, a música voa, e vai, a música vai, 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 a música vai, a música vai, E vai, a música vai, a música vai, a música vai, E vai, a música 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 vai